Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui em nosso canal, que Deus abençoe a todos vocês. No vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês uma mensagem e oração do pastor Sinésio Cagliari, do ano de 1977, para vocês ouvirem aí. Até mais, Deus abençoe. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Neste momento, o apóstolo do Deus vivo, missionário Sinésio Cagliari, traz para você, diretamente do trono da graça, a palavra viva, uma mensagem para o seu coração. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e ouve luz. A palavra de nosso Deus e Pai, que acabamos de ler, mostra como Deus, com seu infinito poder, e pelo poder da sua palavra, criou os céus e criou a terra. Lemos, que o Senhor Deus disse, haja luz, e a luz a está até o dia de hoje. Compreendemos, desta maneira, a diferença que existe entre a palavra do homem e a palavra de Deus. É evidente que a palavra humana é falha e imperfeita, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Pois, São Paulo interpretou perfeitamente esta revelação, Quando escreveu a sua carta para os hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, ele diz, Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, De maneira que aquilo que se vê, não foi feito, do que é aparente. Assim sendo, São Paulo interpreta, que esta criação palpável, Esta criação visível, aos nossos olhos humanos, não foi feito, do que é aparente, Mas foi criado, pelo poder da palavra de Deus. Sendo trazida, do mundo invisível, para este mundo visível. O apóstolo, São João, também interpretou este mistério, Escrevendo, no seu evangelho, no primeiro capítulo, E diz ele, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Cheio de graça, e de verdade. O verbo, a palavra de Deus, que estava com Deus, Na pessoa gloriosa de seu Filho, Jesus Cristo, fez-se carne, e habitou entre nós, Cheio da graça, cheio da verdade. Jesus, como Filho de Deus, como Verbo encarnado, Realizou, realizou estas mesmas obras, pela palavra. Pois, com esta palavra, ele, estando com os discípulos, No barco, quando levantou-se aquela tempestade, Disse ele, ao vento cala, e ao mar aquieta, E seguiu-se grande bonança. O apóstolo, São Mateus escreve, que a porta da casa de São Pedro, Havia a multidão de pessoas enfermas. E ele, Jesus, pelo ministério da palavra, Expulsava os demônios, e curava os enfermos. Sim, para cumprir, a profecia de Isaías, que disse, E ele, tomou sobre si, nossas doenças, e levou, as nossas enfermidades. Portanto, a palavra de Deus, que o Senhor Jesus disse, Passarão os céus, e a terra, mas minhas palavras, não passarão. Esta é a palavra, que está ao teu lado agora. Esta é a palavra, que estás ouvindo. É a palavra de poder, e a palavra de autoridade. Nala tu podes crer, nala tu podes confiar. Porque esta palavra, ainda é viva, e eficaz, e poderosa, Para salvar, Jesus disse, e este meu evangelho, Esta minha palavra, será pregada, a toda criatura, No mundo inteiro, e quem crer, será salvo. Porque a oração dos justos, pode muito em seus efeitos. Oremos com o apóstolo do Deus vivo, Missionário, Sinésio Caleri. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, Venha, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, Assim na terra, como é feita nos céus, O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje, E perdoa, Pai, nossas dívidas, Como perdoamos nossos devedores, Não deixes cairmos em tentações, Mas lembra-nos do mal, Porque teu é o poder, O reino e a glória, Para sempre. Amém. Senhor, Deus e Pai, Criador, Pela fé, E uma vez por todas, Destes aos santos, Estou chegando agora, Juntamente com estes teus filhos, Ante o trono da tua graça, Para apresentar-te, As nossas súplicas, E as nossas necessidades, Senhor, Tu sabes, Que os problemas para nós, Parecem montanhas, Mas para ti nada são, Esta terra, Tão grande para nós, Para ti, Ante os teus olhos, É uma bolinha no espaço, Olhe agora, Senhor, Para nossas precisões, Nossas necessidades, E acorde-nos, Senhor, Pois temos pressa, A nossa vida, É como um conto ligeiro, Como a flor, Que hoje desabrocha, Amanhã murcha, E se seca, Pai Santo, Compre a tua palavra, Que aquele que pede, Recebe, Aquele que, Aquele que te procura, Encontra, Pois disseste, E buscar-me-eis, E achar-me-eis, Quando me buscardes, De todo o coração, Senhor, É de todo, O nosso pequeno coração, Que nós te buscamos agora, As pés do Calvário, Olhando, Para nosso Senhor, E salvador Jesus Cristo, Com os almas, Para sua cabeça, Coroada de espinho, Quando pregado, No Calvário, Sentendo, Aquelas dores, Terríveis, Suas mãos, Se rasgando, Nos cravos, E ele não abria, Sua boca, Pois maior, Que a dor, Maior, Que o sofrimento, É o seu amor, Por nós, Senhor, Nós cremos agora, Na tua graça, Porque a tua palavra, Diz, Que tu prova, O seu amor, Para conosco, Neste fato, Que Cristo, Morreu por nós, Sendo nós ainda, Pecadores, Estende agora, As tuas mãos, Ressurretas, E cumpra a tua palavra, De que já, Tomaste sobre si, As nossas doenças, E levaste, As nossas enfermidades, E agora, Eu sei, Que pelos olhos, Da alma, Pela fé, Tu estás passando, A tua mão, Ensanguentada, E pelo poder, Da tua palavra, E pelo poder, Do teu sangue, Está arrancando agora, Esta enfermidade, Esta doença, Deste organismo, Destes ossos, Até a flor da pele, E arrancada, Este espírito, Da enfermidade, Esta perturbação, Esta tentação, Esta obra maligna, É desfeita agora, Pelo seu sangue, E para a sua glória, Estamos, Abençoados, Curados, E libertos, Por ti, E para a glória, Do teu nome, Amém. Amém.